Tô decidido, não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Com o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão Popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu tô pousando o chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Dois de nós em conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E que eu me joguei no Mandela E aí, o povo pôpôzão, o povo pôpôzão no chão O povo pôpôzão no chão, o povo pôpôzão no chão Eu parado no bailão Ela que eu por pôpôzão O povo pôpôzão no chão, o povo pôpôzão no chão E eu parado no bailão O que é isso? O que é isso?